Fala galera, vou fazer um pequeno pio com vocês aqui na parte mais de Narguile da feira da InterTabac, que é uma feira na verdade mais voltada para o tabaco, mas o crescimento de Narguile nos últimos anos vem sendo muito grande, então a cada dia a gente vê mais estantes diferentes voltados para o Narguile, aqui por exemplo o Freestyle Tobacco é um tabaco puro que vende separadamente as essências e você consegue fazer na sua própria. Vou ver se tem algum aceso aqui que eu posso testar, não? Mas na volta eu passo aqui e mostro para vocês. Aqui do lado esquerdo a gente tem o E-Bolt, que é uma marca bem conhecida já no Brasil, que fabrica tabaco, né? Só que aqui na feira eles mostram que tem sim bastante outras coisas aí, alguns produtos chineses provavelmente, Narguiles, acessórios, algumas copas de Calout, entre outras coisas. Aqui tem uma outra marca, a Old Laialina, que é uma marca que já passou aí no Brasil há algum tempo atrás, é uma marca que não caiu muito no gosto brasileiro. Aqui do lado esquerdo tem o estante da Alfacker, bem conhecida aí pelo povo brasileiro. Estante muito mais funcionado, bem bacana o estante da Alfacker. Estão passeando aqui para ver o que mais tem. Aqui é uma empresa alemã, vende para o Gusto Pinergir em geral. Trabalha com algumas marcas aí, como Chiaso, entre outras. Um pouquinho mais à frente a gente vai chegar ali no estande do E-Bolt, onde estão alguns amigos brasileiros nossos. Vamos ver se a gente consegue sentar próximo deles aqui. Aqui o estande da Old Laialina, também outra marca de fumo aí bem conhecida pelo povo brasileiro. Que é um fumo aí que vem caindo bastante no gosto, mais ou menos uns 6 meses atrás caiu aí no mercado brasileiro. Um fumo bacana. E de fundo aqui o estande da Medusa. E depois provavelmente vocês vão ver alguns vidinhos aí, da gente experimentando os narguiles dentro dele, alguns dos modelos. O estande da Medusa em especial, que é o lançamento aí, o último lançamento da Medusa. Que provavelmente vai ser o narguile de entrada deles, porque é o narguile mais barato. Está saindo em torno de mil euros para você conseguir comprar o Medusa. Um estande bem bonito, olha. Onde o pessoal está na tendinha. Para fumar o narguile. Olha lá o narguile Medusa. Acho que é da linha Marine, alguma coisa assim. Não tenho certeza agora. Bem bacana o estande da Medusa também. Vou passar agora aqui, do lado direito. Os nossos amigos da Masaya. Bem conhecida aqui pelo povo brasileiro já. Uma das marcas mais conhecidas por nós brasileiros. Um estande bem bonito da Masaya também. Se não me engano, eles têm participado todos os anos aí da feira. E a cada ano melhorando mais aí nos seus estandes. Aqui do lado esquerdo tem uma marca, normalmente, que é uma marca de venda aqui na Alemanha. Foi, enfim, da marca Unity. Uma linha bem bonita, muito bem acabada. Um frasco bem resistente. Bem bacana também esse tipo de narguile. O que mais eu acho interessante para vocês. Então com as marcas chinesas, olha. Verem mais coisas da China. Esse tipo de coisa. Eu vou dar uma passadinha ali pela Aladdin. Que é uma marca alemã de narguiles. Ao Surtã também. Não é muito conhecida no Brasil. Com outra marca de tabaco aí. Jordaniana, provavelmente. Deve ser, provavelmente, bem próximo da Masaya. Havaian Road. Entre outras. Tem estande da Zic. A do lado, a do lado de atrás. Vocês veem que não é só de narguile. Principalmente. Não é de narguile. A feira de narguile em si. É muito pequena. Em relação às outras partes da feira. Aqui está o estande da Aladdin. Uma marca alemã. De narguiles. Que, provavelmente, são fabricados no China. Porém, com uma qualidade muito boa. Aqui atrás de mim. Eu tenho o estande da Sars Smoke. É uma linha chinesa também. Só que com a caba muito, muito, muito bonito. Tem review dele aí no Narguile Club. Feito pelo Wilson, na época que ele estava no Canadá. Ele comprou assim que ele chegou no Canadá. É bem bacana também com o material do pessoal da Sars. Eu vou passar aqui mais perto do Narguile para mostrar para vocês. Um narguile bem bonito. Um vaso bem grosso. Bem delicioso. Muito bacana aí. A Sars. O que mais eu acho? Ali para trás é o estande da KS. Junto com a Mia. Vou mostrar para vocês. A KS é uma marca que é mais focada na produção de materiais de vidro para Narguile. É um vidro bem conhecido aqui na Europa. A KS por ser bem resistente. Estão aqui atrás de mim. Junto com a KS tem a Mia. Outra marca bem conhecida. E uma novidade assim aparente. Estão sabendo a gordinha aqui que eles colocaram. Está com o dispositivo aqui. 2 meses feia a pouco. E eu acho que é isso nessa parte aqui. Vamos passear mais um pouquinho. Pela feira. Tem uma marca aqui chamada FOMO. FOMO. Não conhecia. Primeira vez eu conheço. Nada de mais também. Cheio. Muito tabaco. É um tabaco na verdade. Essa marcação de um tabaco está vindo para o Brasil agora. Acabei de olhar o vídeo de relance e me lembrei. É um tabaco que está sendo trazido para o Brasil através do Paraguai. Os amigos nossos que já falaram no estande. Eu provei até o de maracujá. Bem gostoso. Cereja também. Muito legal. Vamos ver se depois eu dou uma passadinha aqui de novo. Simplesmente algum fundo para deixar alguma consideração com licença. Vou passear mais um pouquinho. Outra marca mais voltada para a parte de tabaco. Aqui. Agora do meu lado esquerdo. Vai ter a Clipper. que é uma marca de isqueiro. Não é? Isqueiro. Raro demais também. Nada muito relacionado ao narguilho. Aqui na parte de trás vai ter a Caia X. que é outra marca aqui alemã. Bem conhecida aqui. São narguilhos chineses também. Porém com uma qualidade bem legal. Principalmente os narguilhos de vina aqui são bem finitos. Muito bem acabados. Podem ver material bem bacana. Gosto muito. A marca Caia já tinha visto um tempo atrás em alguns sites da Europa. Muito bem. Vai ser bem bacana mesmo. Aqui atrás. Claro. Nossas representações do Brasil. De novo. BR Made. Estamos pensando em um primeiro sucesso na feira. Os filhos fazem bastante contato aí. Consegui expandir a marca aqui para o Brasil. E agora vou tentar provar aqui da... Nubia Tobacco. Que é aquele tabaco que eu falei para vocês. Que ele é um tabaco puro. Misturado. Apenas a essência para você provar. Alô. Sim. Obrigado. 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 Sim. Vou colocar a piteirinha aqui. É bem habitual. A piteirinha. Obrigado. 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 Ótimo. Obrigado. Ou até para vocês. A bassina. Deformation O отделكون é muito interessante. Auto boxes. Vendade mix da Cappers. Mille seed in velars. Obrigado.